Estelarionatários de Biporã aplicaram o velho golpe do bilhete premiado contra um idoso lá no estado de São Paulo, mas acabaram levando a pior. Quem conta essa história pra gente é o Silvano Brito. Silvano, ainda bem que eles levaram a pior, mas a vítima também ficou no prejuízo, né? Ficou um prejuízo menor do que poderia ter ficado, viu Patrícia? Isso porque o crime aconteceu lá em Montemor, região de Campinas, ontem, quando esse homem, essa vítima, foi abordada primeiro por uma pessoa dizendo que estava ali com o bilhete premiado e aí vem outros golpistas que fazem parte dessa ação e acabaram então, pra que ele ficasse com esse bilhete premiado, pegando dele um relógio e também uma pulseira de ouro. Os dois avaliados aí num total de 7 a 10 mil reais. E por que o prejuízo não foi maior? Porque esses objetos, esses pertences, foram dados como garantia pra que essa vítima supostamente iria sacar então o prêmio, que na verdade não existia, e aí ao entregar o prêmio ele teria então devolvido esses pertences e também uma quantia em remuneração pelo trabalho que ele fez. Mas é tudo um golpe. Só que essa vítima, também foi solicitada a ela que ela entregasse 150 mil reais como garantia. E aí os bandidos foram com essa vítima até um banco lá em Campinas. A vítima entrou no banco e conversou com o gerente. E ao perceberem que, esses bandidos perceberem que o golpe iria não dar certo, eles decidiram fugir então com os objetos que eles já haviam pego com essa vítima. Só que acabaram se dando muito mal, porque no vídeo do local onde aconteceu esse crime, porque havia uma câmera de segurança, as imagens registraram a placa do veículo, que foi divulgada pra polícia. E os policiais da rodoviários federais daqui da região de Londrina, fizeram a abordagem dos três homens com o carro quando eles estavam chegando em Ibiporã. E quem conta pra gente a resolução dessa história é o vereador Santão, que é agente da Polícia Rodoviária Federal e foi quem fez a abordagem desses criminosos. Os estelionatários confessaram o crime e disseram que a correntinha de ouro já havia sido vendida no estado de São Paulo. Os estelionatários também confessaram que vivem da prática do crime de estelionato. Disseram que há cerca de 10 ou 15 anos praticam comumente diversos tipos de golpe, mas não na região de Londrina, que eles viajam para aplicar esses golpes em outras regiões. Nós temos que alertar as pessoas que não existe milagre. Quando a esmola é demais, o próprio santo desconfia. O que chama a atenção, Patrícia, é que entre os três presos, uma mulher idosa, mãe de um dos outros dois e que já tem passagens por crimes de estelionato e diversas ações por outros crimes na Justiça.